Nós estamos hoje aqui na ONG Garça, onde nós vamos mostrar um trabalho que é fruto já, já tá colhendo frutos, né? Onde eles estão fazendo os pula-pulas de pneu. É uma maneira de tirar o pneu do meio ambiente, né? E devolver de uma forma legal, pra que as pessoas possam usá-lo aí na sua residência, na sua casa, presentear os filhos. E é isso que realmente tá acontecendo, né? Um trabalho realizado pelo Garça, um curso hoje colhendo frutos. É isso aí, a gente do Garça aqui, a gente tá sempre procurando alguma coisa pra fazer, ocupar de forma sustentável, de forma bacana, né? Então a gente tá aqui fazendo esses pula-pula. Uma ideia surgiu de um curso que foi feito aqui há pouco tempo atrás, sobre uns vasos, umas coisas que o Magrão liderou aqui junto com os pessoal. E aí usamos essa parte, essa criatividade, de fazer esses pula-pula. Uns pula-pula feitos de pneu, de caminhão, né? E aí tirado as tiras de pneu de moto, né? Tá aqui uns meninos que estão trabalhando aqui e já fizemos aí mais de 20 pneus, pula-pula. E a gente tá pedindo, pedindo encarecidamente pra população, as pessoas, os empresários, as pessoas e os políticos, as pessoas que têm condições, que comprem, que comprem um pula-pula desse da gente, que vai ser muito bem aproveitado, porque a metade desse aqui a gente tá usando aqui na nossa manutenção, que não é barato essa manutenção, o trabalho, é muita coisa que tem pra fazer, né? E a gente não tem outra renda a não ser fazer esse tipo de ações, né? E a outra metade vai pros meninos que estão trabalhando aqui também, né? E acaba a gente ajudando eles, eles mesmo tirando o próprio sustento deles, o próprio salário deles, né? Então ela tem uma grande causa. A causa é muito bacana, porque a metade é pra pagar eles, pra eles terem o sustento, né? E a outra metade é pro garça. E não é caro, é um pneu aí que fica um negócio aí bacana, se é um pula-pula, que você pode deixar aí no sol, na chuva, em tudo quanto é lugar. Não tem problema nenhum. Você, ah, eu peraí, eu não tenho filho, eu não tenho criança em casa. Não tem problema, compra e doa pra uma família carente, uma família aí que tem aí três, quatro crianças. Gente, você não sabe a alegria que é você perceber aquele tanto de criança pulando, né? Onde que a gente vai, igual nós teve agora no Estrela, agora, você teve lá, teve lá, a gente colocamos cinco pneus lá. Nossa, mas lotou de criança e as crianças muito carentes, aquelas crianças mesmo que a gente não tem, talvez não tem condições de ficar pagando, pula-pula, né? Mas é uma coisa divertida, uma coisinha bacana. E não é só criança, adulto também serve pra você fazer exercício, né? Pode pegar aqui pessoas de cem, cento e poucos quilos aqui, pode pular aqui em cima à vontade, não tem problema, né? Então essa é a nossa intenção, e fazer, e fazer mais, né? Custa quanto pro pessoal de casa? Quem tá assistindo, queira adquirir agora um pula-pula desse. Qual o custo? Gente, é uma coisa muito barata mesmo. A gente fala, ah, mas é, o pneu hoje a gente consegue de graça. Agradecer aqui as parcerias, a Nacional trouxe aqui um bastão de pneu, as borracharias. Se acabar os pneus aqui, nós vamos em Jipaná buscar mais pneu, porque nós queremos fazer mais, né? A Termasa, a Pemasa, né, que fez isso também, através do seu Aníbal ali. E é o seguinte, custa cem reais um pneu desse, é muito barato. A gente, ah, mas cem reais, vocês ganham pneu, vocês ganham pneu. Pois é, mas isso aqui é afinidade, é pra que que serve os cem reais? É isso que você tem que ver, você vai agradar. Vai contribuir com o garça, vai contribuir com os meninos que estão trabalhando. Ainda vai fazer uma doação, vai dar pra alguém, vai ver uma criança, uma criança aí pulando, brincando e se divertindo. Essa é a nossa intenção, ajuda vários setores ao mesmo tempo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho